Salve, salve rapaziada, eu sou o Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Vamos lá. Raquel Ezaú, faz um vídeo falando um pouco mais sobre vigilante feminina. Dicas para conseguir se dar bem na entrevista de emprego. Olha Raquel, eu já tenho vídeo aqui no canal que eu falo sobre vigilante feminino, beleza? Inclusive, a gente fala assim, tem muita gente, não entenda como uma coisa grosseira, entendeu? Mas vigilante, eu acho que vigilante tem que ser olhado como vigilante não tem sexo, tá? Se você ficar olhando vigilante que ele tem sexo, você comece, não, aqui só pode vigilante masculino, não, aqui só pode vigilante feminina. Não, eu nunca olhei assim, eu olhei o vigilante. Se ela não desenrolou, não é a sexualidade dela que vai atrapalhar ela, ela é treinada, ela sabe fazer o serviço, ela não pode ser desqualificada para ficar naquele poço porque ela é mulher. Mas a mulher sabe que em qualquer mercado que ela vai trabalhar, e não estou falando que, eu não quero entrar nessa polêmica, né, nesse mimimi de que é coisa de feminismo e tudo mais, machismo e etc. Mas a mulher, ela está entrando numa área que lá atrás era masculina, tá entendendo? Inclusive, quando você vai fazer, tem concurso para a polícia que estipula a quantidade de moleque que pode entrar naquelas vagas. Por quê? Era uma área que era dominada 100% por homem, né, vigilante era a mesma coisa. As mulheres foram entrando em todos os mercados do Brasil, em todas as áreas, cara. Em todas as áreas você vê a mulher, né, entrando aí, eu dou o maior apoio, cara. Eu, cara, eu gosto muito de trabalhar com mulher também, cara, mulher muito observadora. A mulher, você já reparou? Cara, olha a sua esposa. Se ela fizer assim, ó, ela já viu tudo, tá? Se passar uma pessoa, uma mulher do lado dela fez assim, acabou, filho. Ela viu, ela sabe a cor do batom, a cor do esmalte, o sapato que ela está usando, uma olhadinha que ela deu. Então, a mulher, ela é muito observadora. Então, para a segurança privada, isso ajuda muito. Só que tem cliente que quer insistir em escolher homem. Aí a mulher perde. Não é nem a empresa. Às vezes a empresa vai lá. Eu fui escolher por muito tempo. Chegava lá com vigilante, cara, operacional. Falei, cara, não vou ter problema nenhum aqui. Botava vigilante lá. Daqui a pouquinho o cliente, hein, tem como você trocar? Porque queria um vigilante homem e tal. Cara, isso aí não vai da empresa. Agora, a mulher, por ela entrar numa área mais masculina e está ainda ganhando o espaço dela, ela tem que se preparar muito mais. Você já viu que todo lugar que tem mulher, a mulher se dedica cada vez mais do que o homem? Porque ela está entrando numa área que não era a área dela. Agora é, tá? Mas antes não era. Segurança privada era homem. Uma área totalmente dominada por homem. Porque veio dessa parte militar. Até no exército hoje tem mulher. Então, assim, a mulher vai ter que se dedicar mais. Vai ter que estudar mais. Fazer mais cursos. Cara, se o vigilante está num posto e ele dá um sorriso, conversa, troca uma ideia, passa desapercebida, a mulher não vai poder fazer isso. Ela vai ter que chamar a atenção e falar assim, caramba, aquela mulher ali é padrão, velho. Rapaz, conversa com ninguém. É só bom dia, boa tarde, boa noite. Faz o procedimento. Pede dar licença para não atrapalhar ela. Então, a mulher tem, caramba, cara, a mulher tem que se dedicar muito mais, tá? Mas tem locais que só a mulher pode trabalhar. Vários postos de onde eu trabalhava só podia ser vigilante feminino. Inclusive, quando faltava uma, dava uma dor de cabeça para cobrir, tá? Porque tem revista, aí a revista é obrigatória. Só pode, mulher só pode revistar mulher, mulher não pode ser revistada por homem. Então, mulheres ganham também nessa parte aí. Mas eu fiz vídeo também falando sobre segurança feminina. E ela, assim, eu não gosto de dividir, você está entendendo? Eu gosto de olhar o homem e a mulher vigilante como uma coisa só, sem sexo. Eu acho que o sexo não deve definir se o profissional é bom ou ruim, ou se ele tem que ficar naquela vaga ou não. Tem que ser se ele tem o curso e é um bom profissional, tá? E se dedicou, correu atrás e faz bem o trabalho. Isso, não gosto de separar o vigilante por sexo. Para mim, o vigilante não tem sexo, ok? E não tem nada a ver com machismo ou feminismo isso. É porque eu olho o profissional de segurança. Eu tenho um profissional de segurança aqui. Qual o sexo dele? Não sei. É profissional de segurança. Ele vai fazer o serviço aqui e vai fazer muito bem feito. Agora, para entrar e ter sucesso, aí você tem que se dedicar mais. Faz o máximo de curso que você puder fazer para você ter o melhor currículo. Para na hora que estiver selecionando, como eu falo aqui, a primeira coisa que a pessoa vai ver é sua, é o currículo. Às vezes ela está olhando o seu currículo lá, olha aquele monte de coisa, chama atenção. Ela nem leu o seu nome. Caramba. Curso de Supervisor de Segurança. Curso de Segurança bancária. Nós temos banco. Inclusive o Supervisor vai tirar férias, vou precisar cobrir. Curso de Segurança de Hospitais. Caramba, cara. No hospital ali que a gente tem contrato, dá problema direto. Esse vigilante aqui, ele tem. Rapaz, vou chamar esse vigilante para entrevista. Como é o nome dele? Jéssica. Ah, é mulher. Olha. Chama a Jéssica para mim, por favor, para fazer entrevista. Primeira coisa que a empresa olha sua é o currículo. Entendeu? Então não fique preocupado se você é do sexo masculino ou do sexo feminino. Agora, se você quer saber como ter sucesso, tem alguns vídeos. Eu tenho um vídeo aí de como passar na entrevista de emprego, que eu te aconselho a você assistir, que é o nosso canal. Tem o vídeo de como passar na entrevista. E também aqui, no link, na descrição, eu tenho três pilares, três coisas que vão te ajudar a você entrar no mercado de trabalho. Que vai desde a construção do seu currículo, procedimento que você tem que tomar cuidado para você entrar no mercado de trabalho. Vale a pena você assistir. O link está na descrição. Mais uma vez, é gratuito. Ok? Gostou do vídeo? Então dê um joinha. Ajuda a divulgar o canal Vigilante QAP. Assista a todos os outros vídeos que nós temos aqui no canal. E não deixe de se inscrever clicando no botão inscreva-se. Ok? Fique por dentro de tudo que acontece na área da segurança privada. E aí E aí E aí E aí E aí